Salve, salve meu povo, sejam muito bem-vindos pra... Cara, eu não tenho nem muito o que dizer pra vocês E eu só preciso passar o seguinte Hoje nós estamos com um elenco De um dos melhores e mais aguardados filmes de 2023 Ah, Weaver, mas como assim? É, isso aí O Waker 9 tá dentro de uma oportunidade maravilhosa E hoje vamos entrevistar o elenco de A Floresta O filme que com certeza vai te deixar com os cabelos da nuca arrepiado Sejam muito bem-vindos, meu povo, tudo bem com vocês? Muito bem, Weaver Eu tô muito animado Ah, eu também tô animado Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês Esse elenco maravilhoso, nosso querido diretor em Ravioli E, cara, primeiramente eu queria pedir pra vocês Se apresentem pro pessoal, deem o oi de vocês Cada um individual, se vocês quiserem Aqui a casa é toda de vocês Bom, acho que ninguém me conhece, né? Eu sou ator e produtor do filme, também sou roteirista Sou diretor do filme, o A Floresta É isso, eu oi na atividade há mais de 12, 13 anos de carreira e avançando Eu sou a Beatriz Cardoso Eu faço teatro e dança desde os meus 5 anos E tô aí, querendo realizar todos os meus sonhos Junto com essa galera maravilhosa E estamos no processo Eu sou o Eno Fernandes Eu sou o ator da Tecmo Conheci o oi no Exército A gente se viu junto ao Exército E estamos aí juntos Olha isso Eu sou o Exército e a gente estudava junto no Ensino Médio Eu sou o Civil e o Serviço Militar, não foi pro Vietnã, não Foi menos emocionante Foi menos, um pouco menos emocionante, né? A inspiração surgiu lá Não, é O Vietnã era, na verdade, o Ensino Médio O Vietnã não se compara com o que a gente passou Ah, maravilha, maravilhoso O Exército é sempre um desafio, né? A gente que teve que ir pra lá, a gente sabe como é que é O Brasil foi o início de tudo, né? Foi assim, eu nunca imaginei me tornar ator, seguir essa carreira Até porque eu tomei gosto pra conhecê-lo A gente começou a gravar pelo YouTube E daí surgiu a Tecmo É que a gente tá até hoje aí Basicamente esses dois aqui estão na Tecmo Desde que a Tecmo era mátora, vamos dizer Era mátora Eles começaram junto comigo lá em 2014, 2015 Quando a Tecmo realmente começou a dar os seus primeiros passos A gente já tava desenvolvendo as primeiras produções Então a gente fazia curtas-metragens A gente fazia projetos menores Não eram filmes de grande escala Ou projetos voltados pra TV Ou pra cinema Ou pra streaming Era mais um canal no YouTube A gente fazia as produções lá E saiam direto pro público Dessa forma mais mainstream Mais gratuita Mais de fácil acesso A Tecmo não era o que ela é hoje, entendeu? É um alcance de grande escala, digamos assim Hoje a gente produz pra cinema E pra streaming também E é isso Começou lá atrás Aqui da Tecmo tem um rolê todo Muita história Muita história E a gente descontriu bastante Agora o elenco é gigante Como você pode ver Tem mais outros projetos da Tecmo também Que contam com outros atores e atrizes E é isso A gente tá caminhando Olha Isso aqui é uma história Isso aqui é uma história Vamos continuar Dar continuidade nessa apresentação maravilhosa Minha cara cacheada lá atrás Tudo bem? Olha Meu nome é Maia E eu conheci o Henry, né? No período de pandemia Na verdade eu conheci ele no dia do aniversário dele Verdade É Olha Eu fui de Souza no aniversário dele E acabou que a gente fez a amizade e muito gostos em comum também E assim, eu sempre estive na área da arte Só que seguia outros caminhos E sempre tive interesse de atuar através do Henry Que abriu portas Pra mim agora o estúdio é imaginável É Meu nome é Gabriel E eu sou ator aí, cara Tamo aí Ele é diretor também Ele é diretor Eu dirigi também os projetos aqui Fala muito Não interrompeu não Tamo aí agora, né? Na Floresta Esse trabalho aí Incrível Com a T.A. Action, né? Nessa parceria aí Que com certeza a galera pode esperar muito aí Que a gente vai chegar com força aí Eu sou Duda Fontes Prazer Eu sempre fui aparecida Queria estar na mídia Fiz dança Fui Miss Eu sempre dava um jeito de me enfiar em alguma coisa Que tinha a ver com a arte Porque eu sou de uma cidade menor ainda Então era menos oportunidades Inclusive o Gabriel gravou um filme na minha cidade Eu participei do filme dele Já conheci o Henry Mas eu ainda não tinha tido a oportunidade de gravar Pra T.A. Action Então eu tô muito animada a estar nesse projeto E é isso Minha vida é sempre assim Querendo se meter em uma coisa e em outra Fazendo a série É, foi assim que eu cheguei Foi assim que eu cheguei no B9 também Entendeu? Queria aparecer de alguma forma Falei não Então vamos criar então Vamos criar conteúdo Todo mundo vai me ver E assim a gente vai É aquela coisa Fazer a oportunidade Eu já conheci a Duda há um tempão Eu conheço ela desde os 15 anos Sim E tipo, a gente sempre ensaiou Fazer algum projeto junto 18 A gente A Duda é mais nova Eu sou a mais nova da Elenca É Ela tem 18 E tipo É, a gente se conhece desde os 15 Desde quando ela tinha 15 A gente sempre tentou fazer um projeto junto Mas às vezes eu tinha uma ocupação de agenda Troca toda vez que eu vejo Vamos lá O mal tem muitas formas Então assim Eu quero saber De cada um assim Qual é a forma do mal pra cada um O que mais deixaria vocês assim Tipo Hum Preciso de botar um pouquinho de sal grosso no bolso Fazer um círculo assim Botar Carry On My Waring Sun Pra trocar Entendeu? De então De prima Assim Só pra saber É, assim Assim Cada um tem a sua peculiaridade Eu por exemplo Eu tenho muito problema com filme de espírito Mas filme de psicopata Meio que eu não assisto Sou suspeito de falar Porque tipo Sou um aficionado por Dexter E qualquer coisa de serial killer Eu tenho Então Pra mim O mal No momento Tem a forma de spoiler Mou de medo de falar Então esse é o mal pra mim no momento Era isso que eu queria Era isso que eu queria Era esse pontinho certo Que eu queria pegar Normal Coisa de jornalista É o costume E assim A galera aí tem um Compartilha desse mesmo medo Ou passa distante? Eu tenho muito medo De Você é a palhaça, Bia Você é a palhaça Ó Sinceramente Sinceramente Assim Do coração A forma do mal pra você Eu tenho medo de homens Perfeito 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 Ela tá literalmente No burcatório É o que vem do coração Tá certíssimo Eu por exemplo Tenho medo de rato Eu tenho medo De água funda De rio De mar Mas todo ano Eu tô na praia Encarando seus medos É assim Que funciona É assim Que funciona Eu vou Perfeito Perfeito Isso aqui é o elenco Meu querido Gabriel Eu tô vendo que o senhor Tá assim Se coçando e tal Me diz Me diz Eu quero saber do senhor Me conta Cara Eu tenho medo Eu vou te falar de espírito Também Quando fala de espírito Eu também dou uma tremida Vulto né Vulto Esses trem Então Não Tem problema não Aqui O linguajado Tá completamente liberado Crianças 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 Vocês não deveriam estar aqui Não Não se preocupe Não se preocupe Não quer dizer Que numa floresta Assim Só o falazinho No pé do ouvido Já te deixa Com medo É bom É bom É bom saber Desse tipo de coisa Eu vou ficar muito ligado Pra poder ter certeza Quando as coisas Forem no andamento Do filme Pode ter certeza E assim Alguém aí tem um medo Muito Tipo Muito louco Exceto de via de homem Não É normal É normal Normal No escuro Corre Eu acho Que o menos medroso Em questão de espírito Sou eu Eu não tenho medo De espírito Eu também Tenho Meu medo Mais coisas físicas Tipo Tipo Homem É um ótimo exemplo Meu medo Eu sou pessoas Em situações Onde você Tem coisa Que você não pode Não tem nada Sobre o seu controle Você tá totalmente Submetido ali A qualquer coisa Aleatória De pessoa De alguém Um pensamento Maligno Entendi Entendi Peguei Eu consegui pegar Eu consegui pegar Aquele pontinho De cada um Assim Um pouquinho Duda Conta um pouco A senhorita Que é a mais nova Do elenco Assim Talvez Eu não sei Por que eu tô fazendo Esse filme É porque eu Adoro o elenco Porque eu me enfio em tudo Porque eu sou a pessoa Mais medrosa do universo Você vai ver a cena Do susto Vai ser verdade Porque eu sou medrosa Muito medrosa Ela não tá atuando É tipo Ela é real É real Inclusive Outra coisa Do destino Eu não vejo filme de terror Eu sou aquela pessoa Que quando Tá na noite do pijama Com as amigas Se alguém colocava filme de terror Eu falava Eu vou embora Eu não vou ver Porém O único filme de terror Que eu já vi na minha vida Traz uma referência Pra esse filme Não coloca na caixinha De pergunta não Entendi 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 Então assim Tava na minha Tá no meu roteiro Nessa pergunta Tipo assim Qual o filme Do único filme de terror Que vocês viram Que vocês Que ultrapassa o ápice Né Sabemos que a senhorita Não poderá responder Essa pergunta Né Então assim Tá tranquilíssimo Bom Nossa querida Lá atrás O que você me diz De que? De medos É Eu quero Conseguir Retirar o máximo De todos Medos Passou de quatro passos De um problema sério Né Perfeito Perfeito O único porque Nas cenas da floresta A gente teve locações Em que tinha muita aranha Literalmente a gente andava O Wendel sabe Vem dessa história A gente literalmente andava Por alguns caminhos Aranha Em que as aranhas Caíam no rosto Então tem Aquilo Sabe Pra quem tem medo De aranha Aquilo é um favor Mas tem uma das locações Em que Era tudo mais tranquilo Só tinha floresta E tava aqui A gente quase sabe De lá e rolar Com um casulo Boa, boa, boa Passar e bater a cabeça Numa peça Se você gostou de maia Vai ser que tem Não, eu chorei Bom, vamos lá Eu, assim Eu como uma pessoa Que tá aguardando muito o filme Tô muito ansioso Pra poder assistir Eu fico tentando pensar Em ideias De filmes que podem Ter inspirado, né Filmes que podem Ter referenciado Assim como Temos HQs Que, né Eles utilizam Pra poder fazer referências Em filmes, né E etc, etc Nosso querido diretor A floresta seria mais Como a floresta maldita Ou algo mais Eu colocaria A bruxa de Blair Ou o nevoeiro Ou nenhum dos dois Assim Como eu poderia Descrever pra você Sem o famoso Spoiler Eu diria que a floresta Tá mais ligado A o que A gente tem Dentro de si Aquele medo Que tá intrínseco Do ser humano Então talvez O medo de A floresta Não seja exatamente O que tem na floresta Ou se tem alguma coisa De fato na floresta Mas o que o ser humano É capaz de fazer Em situações extremas Então talvez Seja essa forma Que a gente olha Pra esse filme também De entender O que se passa Com aqueles personagens E o que eles sentem Podem influenciar Em seu destino narrativo Então acho que a floresta Seria mais Puxado pra esse lado também Sem revelar muito Assim da trampa Olha a cabeça Então assim Então nós vamos lidar aí Como eu perguntei Sobre os medos De cada um no início E acabou calhando Com o que o Henry falou Então eu fico Tem alguma inspiração Mais forte Pra tipo assim Pro enredo Roteiro E etc Cara Eu amo filmes Do estilo A morte do demônio Eu acho que Foi uma grande inspiração Pro A Floresta Em alguns aspectos Que eu acho que Deixa no ar O que fica Subindo De fato o filme Mas não que seja Sangrento Ou algo do tipo Acho que a floresta É bem contida Nesse sentido Mas pela atenção E o horror causado Quando você assiste Esse tipo de filme Você tem em jogo Todas aquelas Todas aquelas cenas Extremamente exageradas Que saltam a tela E uma floresta Foi numa direção Totalmente oposta Mas manteve aquele medo Entendeu Aquele pavor Todo aquele Aquele crescente Da cena Existe ali Só que sem todo o sangue Sem toda a sanguinolência De filmes desse tipo Então A Floresta Também segue um estilo Mais de filmes Da A24 Que é filmes Como O Hereditário Filmes como O Midsommar A Bruxa Entendeu A gente tá pegando Mais nesse sentido Mais nessa leva Tá Então tendo Vamos Tendo A Morte do Demônio Que é um dos meus filmes De terror favoritos Estou muito ansioso Para A Morte do Demônio 2 Não sei segurar A minha ansiedade Para a Beatriz Me diz assim Como é que foi Estar Dentro Dentro desse Dentro dessa Trama Que Com toda certeza Em algum momento Deve ter deixado Um pouco Mexida Você disse Como assim Bom Como que foi Tipo assim Você consegue se imaginar Você conseguiu se imaginar Dentro daquela situação Né Vivendo aquilo Não Não me imagino Não Literalmente não Não É porque assim Como é um filme de terror Se passam muitas coisas Que Para o ser humano É horrível Né Ela está sendo falada Eu acho que isso é mais um medo de expor É Eu sou o Tom Holland Ah interessante 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 E o que você tirou mais de letra Tem alguma coisa que você tirou de letra Que você pensou assim Pô Não achei que fosse dar certo Cara Então No início do processo Para escrever o roteiro de A Floresta Eu tinha várias ideias na mesa Eu tinha Alguns lugares que eu queria ir com esses personagens E com a história também Inicialmente A Floresta Era um tipo de história E depois mudou E foi mudando E mudando E mudando Até que eu consegui chegar em um local Que eu gostaria de contar Uma história que valesse a pena contar Com esses personagens A Floresta surgiu em 2021 na verdade Em Outubro Ou agosto de 2021 Se eu não me engano E eu tive essa ideia inicial E ela era uma ideia totalmente diferente Do que ela é hoje Então no início A Floresta tinha uma pegada mais de Horror Do tipo Scream Só que Depois isso foi adaptando o roteiro Porque entrou a Amazon E as exigências Sobre o roteiro foram diferentes O filme tomou um novo molde Uma nova proporção E quanto ao tempo de escrever o roteiro Ele já estava pronto em 2021 Lá para novembro Dezembro de 2021 O A Floresta Que não era A Floresta Era um outro título Já estava Só que Passou por tantas mudanças Que É um novo roteiro É uma nova repaginação É uma nova história Então Aquele A Floresta original Que não tinha o título De A Floresta antes É uma história totalmente nova Agora E as partes mais complicadas Para escrever um roteiro Do tipo A Floresta É literalmente Pensar nos personagens E onde eles estão Em todas as cenas E como fazer a conexão De uma história com a outra Como fazer esses personagens Funcionarem bem em tela Como você faz isso Como você eleva o terror Ao mesmo tempo que você precisa Contar o background De cada personagem Como você Situa eles Nessa Nessa atmosfera Onde A gente só tem as florestas A gente só tem Lagos E cachoeiras E a ameaça E a ameaça iminente Do filme Então eu tinha que ter Todo o cuidado Do mundo Para poder colocar Esses personagens Não só conversando Entre si Mas também compartilhando Elementos implícitos Com um olhar Com uma atuação Que não passasse tanto Que aquele personagem Guarda alguma coisa Mas que isso fosse Direito do público Descobrir Então a Floresta Tem um pouco disso A Floresta tem A dificuldade central Foi achar o tom Acertar Para onde a gente Queria ir e onde Esse filme acabaria E eu acho que Onde o filme acaba É um local confortável Não foi tão confortável Para mim no início Porque achar Como terminar a história De uma maneira satisfatória Mas não satisfatória Assim para o público Em geral Mas satisfatória Para o que a história Se propunha a ser Então acho que A maior dificuldade Foi encontrar Essa linearidade Entre personagem Conflito E roteiro Como um todo Eu fico Eu fico pensando Eu fico pensando Na ideia de roteiro Você tem alguma dica Ou algum conselho Para alguém que Pô cara Eu estou escrevendo Aqui um roteiro Estou dando início A alguma coisa Que eu quero levar Para frente Mas eu não sei como Você tem algum Algum conselho Uma dica E etc Bom Escreva sobre pessoas reais Escreva sobre histórias reais Escreva sobre coisas Que realmente Façam seu coração Saltar Escreva sobre coisas Que realmente Te dão uma emoção Que passem em verdade Acho que A maior dificuldade De um roteirista É realmente Encontrar a verdade No material base E quando você encontra Então a história Já está pronta Você segue com ela Então acho que O maior trunfo De alguém que escreve É realmente Não só escrever Sobre o que gosta Mas escrever sobre Algo que Te transforma no final Incrível Incrível Maravilhoso Assim Eu sempre fico me perguntando Porque nós temos aí Nem todos Nem todos os diretores E etc Dão esse espaço Para os atores Em alguns filmes Por exemplo A Marvel dá muito isso Se está lá com o ator Em entrevista E eles falam Como foi receber o roteiro Ah eu recebi só metade Eu recebi duas folhas Recebi só as minhas falas E de mais nada Né Assim Para cada um de vocês Né Foi uma surpresa Estar nas cenas Com o outro Eu não sei se vocês sabiam O que ia rolar Com o outro personagem E etc Mas Foi Surpreendente Sabe Como é que foi A sensação de vocês Olha Então a gente A gente foi Eu também Eu não posso falar Eu Tom Holland A gente Até os próprios Os próprios personagens Atores Se envolvem Com os demais personagens Né A gente Às vezes até Por sente a dor Todo personagem Ali Pô A personagem A Megan O Brandon A trama Que envolve As amizades Né O relacionamento De irmãos Retrata Muita coisa real Todos eles Estão ligados De alguma forma A gente A gente Se identifica Com alguém Um se Né A capa se identifica Com os personagens E isso é muito bacana Né Dentro de nós Assim No relacionamento É Cada um conhece Um pouco do outro Do personagem No filme A gente A gente Teve essa liberdade De deixar Os personagens Falarem Por si Só E cada um Dos atores No elenco Eles tiveram Uma liberdade De criar Em cima Do seu personagem A gente fez Todo um estudo De roteiro Até mesmo Escrito Tinham características Muito específicas E eles tiveram Liberdade De criar Em cima De colocar A própria visão Deles Em cima Do que eles Acreditam Que os personagens Eles são Eu acho Que o que ajuda Muito também É que a gente Na nossa vida Pessoal Se deu muito bem Então ajudou A fluir muito No filme todo A gente Tirei uma conexão Da leitura De mesa Entendeu Então construir As personagens Em cima disso Com pessoas Que você já tem Afinidade Facilita Porque ideias Vão sendo construídas Claro Sem deixar De seguir O que tem que ser Mas aprimorando E é isso E também Questão sobre Aproximação Até dos atores Igual eu E as meninas A gente Compartilha roupa Dos personagens Por exemplo A Marga Impressionou uma roupa A Duda Impressionou a roupa Eu impressei pra elas Eu impressei uma roupa É Compartilhando essas coisas Porque o nosso personagem Não tem a nossa característica Totalmente ao contrário Então o que a gente tem A gente vai usando E é muito legal Porque Isso aproxima Acabou que você Leva um pouco Do seu personagem Pra você Você pensaria Poxa Talvez eu não seja Tão diferente dele Como eu penso Sempre tem Uma pontinha Sempre tem Alguma cutucada Que na hora que você Tá fazendo E colocando Aquele personagem Pra fora Você automaticamente Sente isso Você fala Talvez eu não seja Tão como eu achei Que eu seria Mas eu sempre falei Que teatro é terapia Você se conhece Conhecendo o seu personagem E no cinema Não é diferente Exato São duas linguagens Totalmente diferentes Mas elas estão ligadas Na mesma unidade em si Porque Mesmo que interpretar Pra cinema Interpretar pra teatro Sejam experiências Totalmente opostas Umas das outras Mas ao mesmo tempo O Cern É o mesmo São pessoas Tentando ser O mais reais Incríveis Ouvindo tudo isso Eu quero saber Só O diretor tratou Vocês bem Ou ele foi bem Bem linha dura Mesmo Ele foi bonzinho O Gabriel O Gabriel O Gabriel É porque você fala Assim Eu que tenho uma cara De mal Mas você não viu O Gabriel O Gabriel Quando ele fecha a cara Você não sabe Se ele realmente Tá bravo Ou se ele tá Tipo É aquela coisa De palavra Código Sabe Quase Que usar uma palavra Que eu não tô atuando Tô normal Tô de boa Palavra segura O ponto negativo E muito positivo É que o Henry Ele é muito perfeccionista Isso é muito bom Isso é negativo É muito positivo É É porque ele na ocasião É cativo É porque o perfeccionismo Às vezes é muito ruim Ou muito bom E o dele é muito bom Entendi Entendi Ela acabou Ela acabou De salvar o emprego Ela acabou Entendeu Eu já tenho mais Três séries planejadas Com ela Ah maravilha Maravilha É Entendeu É verdade Nas locações Eu ia Eu ia falar Sobre as locações Vocês Conseguem Se imaginar Voltando Aos locais Depois de ver o filme E pensar Ó Eu vi ali Uma expressão Eu tô que nem o cara Do metaforando Tá Eu tô vendo As micro expressões De vocês Tá Anotando tudo Meu caro Henry Pode botar pra fora Põe pra fora Meu caro Põe pra fora Pode me dar tudo Não tem problema Eu tô aqui Igual fumeto alquimiste Eu quero tudo Eu sou Eu amo florestas Então não Não Coincidentemente A floresta Foi um projeto Que eu sempre estive Muito animado Pra fazer Porque eu sempre Coloquei em projetos Da Vaction Espaços que remetessem A cenários Como florestas Porque ao mesmo tempo Que uma floresta Pode ser muito mágica Ou também pode ser Muito assustadora E quem sabe O que ela abriga lá dentro Pode ser algo Que te divirta muito Ou pode ser algo Que te assuste muito Que é o caso Do nosso filme Então Definitivamente Eu não voltaria Na floresta Do filme Na floresta No geral Eu sou apaixonado Por isso Com vocês Eu gosto De porcelanato Muito obrigada Quero não Pode falar De dança Eu voltaria Eu acho que eu voltaria Pra acampar Alguma coisa assim Eu voltaria O lugar é bem Interessante E tal Então acho que eu voltaria Eu imagino Fazer uma fria Eu acho que vai ser legal Passar por lá Sentar toda Aproveitar Mas sem a parte Do terror Sem a parte Do terror Sem a parte Do zarão Vamos fingir Vamos fingir Que entra uma gravação E outra A gente não ia Pra Valar Boa Né? Ah só fingir Não tranquilo Tranquilo Como toda Eu gosto muito De ver Behind scenes Por trás das cenas E etc A Hora do Rush É o meu filme favorito Um dos meus filmes favoritos Porque eu consigo ver Esses behind scenes E assim Tem algum momento Muito engraçado Tipo Não no filme Mas por trás Das câmeras Que vocês Seria interessante De vocês pra contar Quedas Talvez Acho que Bom A floresta tem muitas cenas De correr A gente tem esses personagens Sempre em movimento E Bom É isso Ocasionar algumas cenas Especiais Que não vão pro filme Mas vão pra memória Fora a Bia Que é um momento bem tenso E aí eu olho pro lado Da Bia dançando funk Sem nada É verdade Sem nada É o gentil dela Aquilo foi muito aderetório Eu tava escutando uma música Nada Veio lá Requebrando Fazendo um quadradinho As meninas Tudo assim É tipo assim Uma cena E a gente Bia Tamo gravando Não é funk É K-pop Porque Bia é assim Simplesmente Bia É um stand-up Pessoal O tempo inteiro Eu sou muito espontânea Maravilha Maravilha Assim Uma pergunta Alguém aí gosta de As Branquelas? Opa Perfeito Perfeito Assim Só pro desencargo de consciência Vocês já ouviram alguém Do elenco Imitar assim Algumas cenas Eu não sei Eu tô parecendo Assim Vocês já viram alguém Assim Do elenco Imitar Ou dublar Hoje Eu fiz isso hoje 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 nós estávamos conversando Sobre as papelas Eu sou culpado Hoje A gente ficou falando da Saks Mas eu não vi Saks Vai fazer Eu tô falando da Saks aqui Da Avenida Que é o Avenida Reven de Nova York Eu explico o que é Você não Eu só passeio Você não vai na Saks Perfeito Perfeito Pra cada um Tem alguma cena específica Que vocês querem muito ver Não precisa dizer Obviamente A cena Mas assim Tem alguma cena Que vocês estão Tipo assim Meu Deus Eu preciso ver isso Pronto Nossa Eu tenho uma Que é uma cena Que eu tô sozinha E eu quero muito ver Muito, muito, muito ver Eu também quero ver minhas cenas Minhas cenas São completamente diferentes Da minha personalidade Eu quero ver muito Bom Eu tenho cenas específicas Que eu quero ver Principalmente cenas Em que a gente não fez Exatamente No set aberto Mas a gente fez em estúdio Sim Tela verde Porque essas cenas Elas feitas em chroma Eu acho que Quando o efeito visual Fica completo Então a experiência É maximizada Cara, foi a primeira vez Que eu gravei em tela verde E é um pouco engraçado No início, sabe? Você fica meio Sem jeito Lembrar de todos os jogos De teatro Trabalhar a imaginação Imaginar coisas Que não estão Sim Imaginar lugares Que talvez não existam Imaginar a salta É uma loucura Mas eu acho que Eu só tô relacionado Perfeito Perfeito Assim Em uma palavra só Fazer a floresta De cada um Sem repetir Sem copiar o coleguinha Intenso Imersivo Intenso Incrível Meu, meu Deixa a Bia Deixa a Bia primeiro Vai, Bia Eu ainda não sei Travou Assustador Vai sair Uma coisa difícil de fazer É o quê? Uma palavra Difícil Não, é De Coitado Não Coexo Não Adicionar É o meu Adicionar Que é difícil Desafiador Aê 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 Perfeito Perfeito Acho que Uma das melhores Experiências De fazer um filme Ou assistir um filme Até É você Literalmente Não ir num nino De informações demais Porque eu acho Que talvez Muitos filmes Têm mania de estragar Algumas partes Das experiências Nos trailers Ou em matérias Promocionais E a gente tem tomado Muito cuidado Com a floresta Nesse aspecto Até mesmo porque O plot do filme É algo muito específico E que talvez Um material promocional Feito de uma maneira Um pouco Diferente Poderia estragar um pouco A experiência Abre margem Para interpretações Muito certeiras Do roteiro Mas a gente tem tomado Cuidado Para que não seja Divulgado Muita coisa Sabe Que não comprometa A experiência no cinema Ah, uma pergunta final Assim Vai lá Pretende Pretende Ter um Opa Um, dois Será que teremos Uma continuação Ou ainda Tipo assim Deixa quieto Fiz que você não perguntou nada Bom, eu tenho uma opinião Um pouco mais concisa Sobre sequências Eu acredito que As sequências de filmes Desde que você tenha Algo que você possa Desde que você tenha Uma história Para contar com aquilo Desde que você Sinta que está sendo Apenas pressionado Por um estúdio Ou produtora Para poder fazer Uma sequência Que muitas vezes Sequências de filmes São desnecessárias Não porque Mesmo que você seja Fã de uma franquia Mas talvez aquela sequência Ela não traga O mesmo impacto Que o original Não porque a sequência Não foi bem pensada Mas porque talvez Não haja mais uma história Para contar Então com a floresta Bom, eu não sei Qualquer coisa pode acontecer Se eu sentir Que eu tenho uma história Interessante o suficiente Que eu possa trazer Personagens novos Ou novas histórias Ou algo que Vale a pena contar Então sim Eu estou aberto Para uma sequência Mas por enquanto A gente está bem focado Nesse primeiro filme Incrível E é isso Gente Brigadão de verdade Ó, não temos ainda A data de estreia Para a floresta Nos cinemas Mas em breve Olha Vai ser de Vai ser Vai ser Ah, entendi Entendi Bom, gente Você que está aí Me assistindo Você que está aí No YouTube Não se esquece Deixa o like Se inscreve no canal E é claro Vai lá no Arroba Floresta Para poder conhecer Esse filme Que assim Eu estou extremamente Ansioso Eu tenho certeza Que você também Vai ficar Claro Não deixa de seguir Esse elenco Maravilhoso O arroba De todos eles Vai estar aí Na descrição Do YouTube E provavelmente Virará um podcast Então com certeza Estará também Lá no Spotify Todos os lugares Que você esperar Você pode ter certeza Que essa entrevista Vai estar E muitas outras vezes Estaremos aqui novamente Então gente Muito obrigado novamente Vocês foram incríveis Só agradecendo novamente E ó Sabem que pode contar Com o Bunker 9 Para o que vocês precisarem Estamos sempre aqui Para poder elevar ao máximo Como eu sempre digo Bons talentos E boas ideias Tem que ser expostas Sempre E é claro Valorizem o cinema nacional Beleza? Gente Vou ficando por aqui Um beijão E ó Não se esqueçam A Floresta é em breve Nos cinemas E você não pode perder Porque o mal Tem muitas formas Tamo